Cristo vem Aleluia Você vai E Cristo vem Glória, glória Glória, glória Aleluia Aleluia Eu pensei Ele virá outra vez Glória, glória Glória, glória Aleluia, aleluia Eu pensei Ele virá outra vez Deus vai pôr Deus vai pôr Pôr em tudo aqui Deus vai pôr Pôr em tudo aqui Mas Deus vai pôr Mas Deus vai pôr Pôr em tudo aqui Pôr em tudo aqui Deus vai pôr Vai consumir Glória, glória Glória, glória Aleluia 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 Tudo bem Tudo bem Em Jerusalém Glória, glória Glória, glória Aleluia 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 Você vai E meu Cristo vem Glória, glória Glória, glória Aleluia Eu pensei Ele virá outra vez Glória, glória Glória, glória Aleluia 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 Você vai E Cristo vem Cristo vem E Cristo vem Cristo vem E Cristo vem Eu sei E Cristo vem 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 E Cristo vem